A Académica OF entrava em campo a poder isolar-se no topo da tabela classificativa da Série B da Liga 3, caso o Covilhães corregasse em casa. E foi com essa oportunidade que os estudantes tentaram, desde cedo, adiantar-se no marcador. Uma perda de bola da equipa do Oliveira do Hospital isolou Lucas Henrique, que com uma grande chance atirou pouco por cima da barra da baliza de Lucas Fernandes. Foram precisos apenas mais dois minutos para a Briosa balançar as redes. Cruzamento de Chico e é David Teles quem entra para cabecear para o fundo da baliza. Pouco depois foi a vez dos azuis tentarem a sorte com o remate de muito longe. Jogo com pouca história e só ao minuto 75 é que se voltou a gritar gol nas bancadas, mas o lance seria anulado por posição irregular de Juan Perea. O jogo acabaria mesmo 1-0 e a Académica assumaria a nova vitória em casa. No final do jogo, Tiago Moutinho reforçou a importância de entrar bem no jogo e que, sendo uma equipa muito bem organizada, a Briosa é agora um alvo a bater. Podíamos marcar cedo, conseguimos. Fizemos uma primeira parte muito competente, podíamos ter feito mais um golo. E depois na segunda parte, também com o mérito do Oliveira do Hospital, que com as substituições subiu mais o bloco, criou-nos algumas dificuldades para estar a casa, voltamos a vencer em casa, perante os nossos adeptos, os nossos adeptos a apoiar-nos do primeiro ao último segundo, também é importante isso. Agora há um acréscimo de responsabilidade. Nossa, nós somos um alvo a bater. As outras equipas olham para nós e, neste momento, com um alvo a bater, vem com um justiço contudo para nos vencer. O técnico dos estudantes deixou também bem claras as ideias para o próximo jogo. Queremos muito vencer. É uma equipa que tem muita qualidade individual, sabemos disso. É uma equipa que também está num bom momento. tem bons jogadores, também tem uma equipa muito bem organizada, muito bem trabalhada, com princípios e ideias de jogo muito bem definidas, mas nós jogamos aqui em casa e em casa temos de mandar. Já o treinador do Oliveira do Hospital referiu uma falta de atitude por parte dos seus jogadores. A única coisa que alterou foi a atitude e a vontade de vencer. Só entramos no jogo e uma académica mais forte, com mais vontade de vencer, a ganhar as primeiras bolas e as segundas bolas, isso não tem nada a ver com o sistema, com a estrutura, com a estratégia. Tem a ver mesmo com a vontade que abordamos os lances, que disputamos, que dividimos, dois jogadores mais móveis, mais rápidos, no ataque à profundidade, sabendo que a académica, em posse, mete muita gente no processo ofensivo e desequilibra defensivamente. Pedro Machado antecipa já o futuro da equipa, garantindo que o foco está na fase de manutenção. Falei com o grupo, mesmo durante a semana, que estes seis jogos que temos, agora cinco, que este já terminou, é na perspetiva de crescermos, nos tornarmos mais competitivos e melhorar. A nossa guerra é em fevereiro. Com o empate de hoje do Sporting Clube da Covilhã, a académica OAF isola-se no primeiro lugar com 24 pontos, mais um que os Leões da Serra.